Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lini Kerbiondi e eu vou trazer você pra pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira recheada de informações e recheada de assuntos importantes pra você que quer ficar ligado em tudo que acontece no Cruz Maltina. Olha só, vamos falar bastante sobre o posicionamento do Vasco a respeito da justiça, tá? Amanhã tem votação, amanhã tem julgamento e a gente vai estar observando qual vai ser o futuro do Vasco na Copa do Brasil a respeito de datas. Então o Vasco observa o STJD, mas recua referente à justiça comum. E óbvio, a gente sabe que não temos tempo hábil pra isso, mas parece que o Vasco vai esperar a decisão do STJD e não vai se movimentar posteriormente a isso. Vamos falar também a respeito de atacante que vai ser a aquisição do Vasco nos próximos meses, né? O Inter já se prepara pra fazer essa venda e claro, amanhã a gente pode ter uma surpresa no CT Moacir Barbosa, tá? Tem volante voltando, volante eu não costumo chamar de volante não, vou falar meia, que tá voltando aí de lesão, teve uma lesão muito séria e pode estar aí de volta a qualquer momento com o elenco Cruz Maltina no CT Moacir Barbosa. A previsão é que possa acontecer isso nessa sexta. Vamos falar bastante sobre esse assunto. Mas antes, olha só, quero deixar uma dica muito legal pra você que quer fazer aquela obra, comprar aquele carro, resolver aquele problema financeiro. A Mais Ágil, ela antecipa o seu FGTS em 24 horas. É isso mesmo. Olha aqui, o contato da Mais Ágil tá aqui, também o link lá tá na descrição desse vídeo. Você clica, entra em contato com a Mais Ágil que ela vai antecipar o seu FGTS em menos de 24 horas, tá? É aquela grana que você tá precisando o mais rápido possível para resolver todos os seus problemas. Beleza? Corre lá então no primeiro, na descrição desse vídeo. E também tá aqui o contato da Mais Ágil que vai facilitar toda a sua vida antecipando o seu FGTS. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem bastante assunto importante. O Vasco recuou a respeito do julgamento das mudanças de datas da Copa do Brasil? Parece que não, mas vai esperar o STJD julgar todas essas questões e não terá tempo hábil para a justiça comum. Então parece que o Vasco não vai avançar após a decisão no STJD. Que, claro, divide opiniões de especialistas. Muita gente acha que o Vasco vai ter êxito por conta do RGC, o Registro Geral de Competições, ter sido violado para essa mudança de datas. Outras pessoas acham que tudo vai dar certo, que vai ficar tudo da forma que a CBF decidiu. O certo é, a gente vai ter que esperar para ver. Nós vamos observar toda essa movimentação a respeito desse julgamento agora, na sexta-feira, amanhã. E a gente vai, claro, estar trazendo para vocês o panorama disso tudo o quanto antes. É claro que a gente sabe que não teremos tempo hábil para mais um julgamento. Teremos uma agenda cheia nessa sexta-feira no STJD e uma das pautas é a mudança de data, que foi o desrespeito do RGC, o Registro Geral de Competições, diante de um cenário já pré-definido. O Vasco já fez o seu posicionamento, já entrou ali com a denúncia e vamos esperar o que o STJD vai definir amanhã para o futuro da data da Copa do Brasil. O certo é que o Vasco já está se planejando para essa partida no dia 19. A torcida do Vasco já faz uma grande movimentação, vamos ter uma festa fora do normal em São Januário. Já temos arrecadações estratosféricas para uma grande festa, queima de fogos. O Vasco fez pedidos ao BEP a respeito de bandeiras, de cascata de fogos. Então temos aí também dentro desse percurso o Pix sendo doado. Olha aí, lojafjv.com.br é a chave. Entra lá, você que puder doar qualquer valor para a torcida do Vasco fazer aquela grande festa. Casimiro já doou R$10 mil, o Verrete já doou, a diretoria Cruz Maltina também chegou junto. Teremos uma festa magnífica no Caldeirão de São Januário para essa partida contra o Atlético Mineiro, onde o Vasco no primeiro jogo perdeu por 2x1 e precisa de um placar mínimo para levar para pênaltis. 1x0, 2x1, 3x2, enfim. E dois gols de diferença para ir à final da Copa do Brasil, esperando por Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, que temos já o cenário. O Flamengo ganhou por 1x0 no Maracanã e agora enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. Jogo muito importante também para o futuro do Corinthians na competição da Copa do Brasil, que é levado como a oportunidade de levar a equipe a Libertadores da América, pois não tem outro jeito. É por ali ou não, não tem outra forma, porque no Campeonato Brasileiro o Corinthians se encontra na parte de baixo da tabela. Então, temos aí essa decisão no STJD amanhã, que vai de respeito à data da partida entre Vasco Atlético, Corinthians e Flamengo. E também não teremos tempo hábil para um novo processo na Justiça comum. Parece que o que for decidido amanhã o Vasco está de acordo de forma jurídica, não de forma legal e ética. Mas na parte jurídica o Vasco não vai se movimentar mais a respeito desse posicionamento polêmico da CBF, favorecendo Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, falando em amanhã, não temos só a novidade do STJD. Temos também a possível presença do meia Paulinho. Exatamente, o Paulinho que teve um problema, um rompimento na parte posterior do joelho. Então, temos ali uma recuperação. O jogador que tem essa lesão muito parecida com a do Jair, muito parecida com a do David, que se lesionou há pouco tempo. O Jair já voltou a trabalhar com o elenco. Então, chegou agora a vez do Paulinho. Então, parece que se aproxima o jogador do início de trabalho, o reinício de trabalho com o atual elenco, Cruz Maltino. O jogador pode estar presente amanhã no CT, Moacir Barbosa, treinando com o grupo. E a gente, obviamente, vai observar toda essa movimentação, até porque o Paulinho deixa saudades para o torcedor. Vai lá nos comentários. Está com saudade do Paulinho, assim como eu? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Manda aquela mensagem de força para o Paulinho. E outra situação que envolve outro jogador lesionado é o atacante David, que bateu 60% das metas dos jogos. E olha só como que é o destino. O jogador bateu a meta a dois jogos antes de se lesionar. Quase que não pega aí essas 60% de partidas, né? Que fazem com que um gatilho dentro do contrato do jogador seja acionado. Que é a opção de comprar o jogador com a obrigatoriedade, né? Então a gente tem essa opção dentro do contrato. E quando eu falo opção é porque existem outras dentro desse tipo de negócio, o empréstimo. O empréstimo do David é com obrigatoriedade de compra. Foi opcional essa contratação dessa forma. Então o Internacional já prepara, né? Para fazer aí a venda do David em definitivo, que vai custar ao Vasco cerca de 17 milhões de reais. O atacante David era uma parte importante ali do técnico Rafael Pávia, principalmente pelo lado esquerdo do ataque, né? Fazia ali sem a bola um meia pela esquerda e com a bola um atacante ali cortando para o meio, principalmente abrindo o corredor para o Lucas Piton. Enquanto o David está em campo, o Piton foi mais eficiente. Temos isso em números. E claro, do outro lado o Adson também, que o Vasco perdeu por lesão. Então o Vasco perde esses dois pontas, né? Titulares, o Rafael Pávia tenta se reconstruir. E agora teremos o gatilho, né? Da compra em definitivo. Eu queria saber a sua opinião, se você é a favor ou não do Vasco comprar. Ou até porque foi um contrato, né? Feito por Alexandre Matos. Que naquela ocasião, lá no Uruguai, onde o jogador foi apresentado, o Alexandre Matos revelou que namorava o David há muito tempo. E assim que pisou no Vasco, trouxe o jogador vindo do São Paulo, mas que pertence ao Internacional de Porto Alegre. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. E você fica à paz de toda a situação. Julgamento no STJD a respeito das datas. E a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Fechou? Um forte abraço. Saudações, vascaínas.